Vem mais longe quem procura paz Aonde a vista não alcança paz Missionários de um mundo igual Fazem do amor o motivo dessa vida De repente ao olhar pra trás Ninguém duvida que exista o bem Muita gente já sonhou por nós Agora é a nossa vez Bela estrada pra sonhar também Feito o Granbel Santos Dumont e o Quatorze Pis Feito o Cabral Que na Calmaria Descobriria o que sempre quis Vem mais longe quem procura paz Aonde a vista não alcança mais Visionários de um mundo igual Fazem do amor o motivo dessa vida De repente ao olhar pra trás Ninguém duvida que exista o bem Muita gente já sonhou por nós Agora é a nossa vez Bela estrada pra sonhar também Feito o Granbel Santos Dumont e o Quatorze Pis Feito o Cabral Feito o Cabral Que na Calmaria Descobriria o que sempre quis Sonhar é bom demais Pouco O sonho custa pouco Pouco O sonho custa pouco Pouco O sonho custa pouco 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 O sonho custa 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 pouco